Boa tarde. Hoje nós estamos apresentando nossa sextagésima sexta happy hour. Estamos indo longe, gente, e quero já aproveitar, desejar a todos um feliz péssar e uma feliz páscoa. Hoje, em especial, temos um convidado muito importante. É o senhor Israel Blasberg. Espero que eu tenha pronunciado o seu sobrenome corretamente, Israel. Ele é brasileiro nato, de primeira geração, nascido em 31 de 5 de 1945, no Rio de Janeiro. É engenheiro eletrônico pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. É autor de livros, artigos, palestras e sobre temas brasileiros e judaicos. História do Brasil, militar, judaica, Segunda Guerra Mundial, Holocausto e genealogia. Atuou por 36 anos, de 1975 a 2011, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. E foi professor, de 1969 a 2015, na Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, é vice-presidente da Casa da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Foi diretor de Cidadania da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, FIERJ, de 2006 a 2018. É diplomado pela Escola Superior de Guerra, sócio-emérito do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. É um prazer enorme lhe receber no nosso Happy Hour, Israel. Vamos hoje aprender um pouco mais com Israel sobre cristão novos e judeus na história militar do Brasil. Israel, bem-vindo, eu lhe passo o microfone. Muito obrigado, queria agradecer o convite, o gentil convite da Mireille. E vou, desde já começar aqui a nossa apresentação, vou colocar, vou clicar aqui em share screen. Bom, aqui temos o nosso cartão de votos de Feliz Páscoa, Feliz Peiça, que hoje é 15 de abril, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, e o calendário judaico, ele é lunar, né? E o calendário gregoriano é solar. Então, todo ano as Páscoas caem em datas diferentes. Mas, esse ano, os calendários coincidiram. Então, caiu junto hoje, né? Então, eu deixo aqui os vossos Feliz Páscoa e Feliz Peiça. E vamos começar, então, a nossa palestra, né? Então, o assunto é que estão os novos e judeus na história militar do Brasil. Essa palestra está baseada num livro que eu escrevi, que se chama Estrela de Davi no Cruzeiro do Sul, que é a memória da presença judaica nas Forças Armadas do Brasil, de Cabral ao Haiti. Então, vocês estão vendo aqui o Cruzeiro do Sul, né? E uma das estrelinhas é a Estrela de Davi. Então, isso é para simbolizar a inserção dos judeus e cristãos novos no nosso país, né? E quem descobriu essa constelação foi um cristão novo. É o mestre João, João de Faras. Ele era o astrônomo da Frosa de Cabral e era também médico da corte, né? de Dom Manuel, e ele fez observações e descobriu essa constelação com cinco estrelas, né? E que hoje, para nós, é tão importante, né? Está na nossa bandeira, está nas armas da República, está no Hino Nacional e na nossa mais alta condecoração, que é a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Então, o mestre João de Faras é um nome que deve ser lembrado. Além desse livro, eu escrevi também artigos que apareceram em revistas, Menorá, Shalom, sempre tratando desse assunto de soldados judeus brasileiros. E houve lançamentos dos livros, né? Aqui tem um lançamento que foi no Forte Copacabana, outro foi no Instituto Rio Branco, outro foi na Sinagoga de Manaus, né? Aqui está o Almirante, os diretores lá da Sinagoga. Então, é a missão que eu venho desempenhando, é divulgar essa história, né? O livro foi traduzido... Esse aqui é outro livro, Soldados que Viemos de Longe. Esse foi o primeiro livro, mas ele está contido no Estrela, né? Digamos, é um subconjunto de Estrela. E foi lançado aqui em Buenos Aires, na Embaixada do Brasil, né? Está aqui o embaixador, o Fernando Lothenberg, que era presidente da Conib, né? Foi publicado pela Embaixada do Brasil e pela DAIA, que é uma delegação das entidades israelitas da Argentina. Essa história dos judeus soldados ficou oculta durante muito tempo. Só em 2005 é que ela começou a ser revelada, porque ninguém sabia. Em 2005 houve uma grande cerimônia no grande templo israelita. Então, foram reunidos aqui os soldados que ainda estavam vivos, né? Que eram poucos. Havia apenas 13. E, na época, tinham 42 nomes que nós descobrimos. Então, 30, infelizmente, já haviam falecido. E 13 compareceram, né? Inclusive o mais antigo, que é esse aqui, que está na cadeira de rodas, que é o Marechal Levi Cardoso. Então, veio aqui o Israel Clabin. Eu estou vendo na foto o Rabino Henri Sobel. É isso que eu ia falar. Ele veio também. Ele ligava para mim de São Paulo mais de uma dúzia de vezes. E a última vez que eu falei com ele, ele estava no programa Roda Viva. E eu mandei uma mensagem através do Chateaubriand, jornalista. E me cumprimentando ele. E ele mandou uma mensagem de volta. Diz para ela não parar com a missão. Então, para mim, foi uma honra. A missão tem que seguir. Então, foi uma cerimônia muito bonita, né? Pilotou o templo, né? Que tem capacidade para mais de mil pessoas. Então, não tinha um lugar vago. Aqui no primeiro andar, no segundo andar. Então, foi uma bonita homenagem. E aqui nós temos o Gaspar da Gama, que foi o primeiro militar judeu, né? Ele era português. E ele foi o primeiro que a gente descobriu, né? Já havia um livro sobre ele, do Elias Lipner. Gaspar da Gama. Um converso na frota de Cabral. Ele era polonês, da cidade de Póznam. Mas a família se mudou para Jerusalém. E ele resolveu conhecer o mundo e viajou para as Índias. E lá ele foi capturado pelo Vasco da Gama, né? Mas o Vasco viu que ele era uma pessoa inteligente, que falava vários idiomas. E resolveu adotá-lo como filho, para ele ser tradutor. Então, de Casper, ele virou Gaspar da Gama, né? Filho de Vasco da Gama. E ele veio para o Brasil como comandante da Nau de Mantimentos. Então, já com Cabral, já vieram vários judeus, que eram cristãos novos, né? Os judeus em Portugal eram perseguidos pela Inquisição. Então, eles mantinham, assim, uma dupla personalidade. À luz do dia, eles eram cristãos. E, nas casas, eles praticavam o judaísmo secretamente, né? E isso persistiu até o Marquês de Pombal acabar com a Inquisição, né? Foi em 1825. Raposo Tavares era também um cristão novo, né? Ele desbravou o Brasil, né? Aqui está a estátua dele, no Museu da USP, em São Paulo, né? Então, graças aos bandeirantes, e muitos eram cristãos novos, o Brasil é tão grande, né? Porque eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Eles avançaram, né? Então, se hoje se fala português em Manaus, Cuiabá, Belém, é graças aos bandeirantes, né? Senão, aquele pessoal todo estaria sob domínio espanhol, falando espanhol, né? O tempo vai passando, já estamos aí, 1630, é o Brasil holandês. A Holanda invade o Brasil e fica aqui 24 anos, né? Mas foram 24 anos riquíssimos, onde os judeus puderam se libertar das amarras da Inquisição, puderam exercer a sua religião, né? Tudo isso está contado no livro do José Antônio Gonçalves de Melo, Gente da Nação. E também Templo dos Flamengos. Então, que nação é essa? É a nação hebraica, né? Dos judeus e dos cristãos novos. E, nessa época, veio de Amsterdã o primeiro rabino do Brasil, que é o Isaac Aboab da Fonseca. Ele era português, de Castro Daire, né? E dizem que o Diodoro da Fonseca e... Todo mundo que tem o nome Fonseca tem algum parentesco com ele, né? Então, quem sabe? O Brasil já teve um presidente judeu, né? Que foi o Diodoro da Fonseca. E, até hoje, em Recife, se acham evidências daquela época, né? Artefatos judaicos, né? Há poucos anos houve uma escavação para construir um viaduto lá em Recife e descobriu essa alçada, que é de um judeu, né? Então, como é que eles sabem? Simples. Os cristãos, quando morrem, eles são enterrados com as mãos em cima do peito, né? As mãos cruzadas. E os judeus, não. Com as mãos estendidas ao longo do corpo, né? Então, esse aqui foi um judeu que morreu e foi enterrado. E aqui tem outros, né? Está vendo esse aqui? Mais um. Mais um ali no canto. O tempo vai passando. Já estamos no Império, né? O tempo está passando rápido, né? Já passamos aí uns 200 anos aí da descoberta do Brasil, né? Mas é que é muita informação, né? Então, esse foi um dos primeiros oficiais conhecidos da Marinha no Império, a Marinha Imperial. Leão Amzalak. E ele morava em Salvador. E ele tinha três filhas muito bonitas, né? E uma delas era a Mary Roberta. E em frente à casa deles morava um jovem poeta, um rapazinho de vinte e poucos anos, né? Que se apaixonou pela Mary Roberta. E ele fez um poema para ela, né? Chamado Hebreia. Onde ele ressaltava a beleza da Judéia, né? A moça da Judéia. É um poema muito bonito, né? E quem era esse poeta? Ninguém menos do que Castro Alves, né? Então, se apaixonou pela filha do capitão Leão Amzalak. Na Guarda Nacional também tivemos judeus, né? E um dos mais importantes foi o comendador Francisco Leão Kohn. Kohn é uma corruptela de Coen. Porque assim que foram abertos os portos, os judeus voltaram para o Brasil, né? Porque desde a expulsão dos holandeses, em 1634, os judeus sumiram, né? Quem pôde foi para Amsterdã, foi para Nova Iorque, onde eles fundaram Nova Iorque. Quem não pôde se empenhou aí pelos matos, né? Foi para Paraíba, Ceará. Entraram lá para se esconder na Inquisição, né? Então, o Brasil ficou aí uns 200 anos sem a presença judaica. Havia apenas os cristãos novos, né? Mas quando foram abertos os portos, então passou a haver mais liberdade, né? D. João VI chegou e os judeus começaram a vir na Inglaterra, da Alsácia, né? Em pequenos números. E esse Francisco Leão Kohn chegou tenente-coronel da Guarda Nacional. E ele comandou o 6º Batalhão da Guarda Nacional da Corte. Então, aqui ele está recebendo a bandeira. Ele está embarcando com a sua tropa para a Guerra do Paraguai. E quem está entregando a bandeira a ele? Ninguém menos que o imperador, D. Pedro II, né? Então, D. Pedro era um grande hebraísta, né? Falava hebraico, era um admirador do povo judeu. Então, isso foi em 1865, né? A Guerra do Paraguai começou em 1º de Março. Por isso que tem essa rua aqui no centro do Rio, 1º de Março, né? Que foi quando começou a Guerra do Paraguai. Aqui temos a Dona Rosa da Fonseca, né? Que ela teve sete filhos, chamados os Sete Macabeus. Porque o pai descendia do Rabino Isaac Eboab da Fonseca. Não é não bem descendia, ele era aparentado, né? Então, todos esses aqui têm algum DNA judaico, né? Porque o DNA não some nunca, né? O Isaac Eboab teve parentes, primos, etc. E o marido da Dona Rosa, que era o coronel Manuel da Fonseca, né? Carregava esse DNA judaico, né? É porque no judaísmo, Israel, a descendência judaica desce pelo lado da mãe, né? Por ela ser a matriz da vida. Mas aqui a mãe não era judia. Ela não? O DNA vem do pai também, né? Porque quando ele se casa, o Manuel de Odoro se casou com a Dona Rosa, né? E, naturalmente, os filhos carregam um pouco do DNA de cada um. Do pai. Então, pela teologia, pela religião, eles não são judeus. Mas pelo DNA, são. Então, se você examinar o DNA da população brasileira, você vai achar milhares, milhões de pessoas que têm o DNA judaico, né? Isso não há dúvida. É, eu fiz o meu. Eu realmente sou judia. De dois lados. A minha neta também fez. Então, a gente vai vendo aí que todos têm um DNA aí que vem da Polônia, do Marrocos, etc. Isso. Então, aqui temos um outro oficial da Guarda Nacional, o capitão Leão Zaguri, né? Lá de Macapá. Aqui está o diploma dele, assinado pelo Afonso Pena, presidente Afonso Pena, né? E esse aqui é o neto dele, que muitos conhecem. Também se chama Leão Zaguri, né? Ele é um médico especializado em diabetes, né? É muito conhecido, né? Ele é casado com a Tânia Zaguri, né? Aquela professora aí famosa, né? Que escreve livros. Então, o tempo vai passando. Mais ainda. Já estamos em 1939, né? Caiu um avião. E quem é que estava no avião? Era o tenente Zipin Grinspoon, que era judeu, né? O Brasil estava comprando aviões dos Estados Unidos e mandaram aqui um aviador americano com um avião para fazer demonstrações, né? E o copiloto era o Zipin Grinspoon, infelizmente. O avião caiu no Boulevard 28 de setembro, né? Em Vila Isabel. Algumas casas foram destruídas e, infelizmente, não houve sobreviventes. Isso em 1939. Em 1939, então, vai começar a Segunda Guerra Mundial, né? E você sabe que o Brasil foi atacado, né? Pela maior potência militar da época, que era a Alemanha nazista. O Hitler queria estabelecer aqui a Alemanha austral, né? Que havia grandes contingentes alemães no Chile, Argentina, aqui no sul do Brasil. E ele queria fazer aqui um país com essa quinta coluna e os brasileiros pretos e mulatos iam ser os escravos do Terceiro Reich, né? Então, felizmente, escapamos desse destino, né? Mas o Hitler mandou afundar nossos navios, porque ele estava com raiva do Brasil, que estava fornecendo matérias-primas para os Estados Unidos, Inglaterra. Então, você vê que tivemos navios afundados aí lá na costa leste-americana, no Caribe, aqui na América do Sul e na nossa costa, né? E até um que foi afundado aqui no Mediterrâneo, com a perda de mil brasileiros, né? Mil vidas preciosas. Inclusive, o Brasil, se não me engano, teve base militar americana. Teve. É que eles até compravam muito arame farpado. Teve, sim. Já vamos falar sobre isso. E quem era o dono? Era o dono... Depois, ele abriu o supermercado lá em Salvador. E ele era... Não sabia ler nem escrever, mas era dono de um império. Sabia contar dinheiro, né? Era um bom comerciante que começou na Segunda Guerra Mundial. Exato. Então, esse foi o responsável, né? Que recebeu as ordens de Hitler. O almirante Dönitz. Ele foi julgado como criminoso de guerra em Nuremberg, né? Ele aqui está sentado junto com o Gering, né? Que se suicidou. E com os outros que foram enforcados. Mas, infelizmente, ele não pegou uma pena de morte, não. Ele pegou uma pena leve. Ele ficou, assim, alguns anos preso, uns 10 anos preso. E depois foi para casa e morreu em casa, né? O responsável pela perda de mil vidas e muito mais de navios aliados, né? Mas a justiça é assim, né? Você sabe, quando eu estava viajando com o meu filho e a minha nora na França, há cinco anos atrás, nós tivemos na sala, na escola e na sala onde a rendição dos alemães foi assinada. Eu vi a mesa, a sala, o local tem uma energia. Olha, gente, eu me senti assim... Poxa, foi muito, muito tocante a rendição alemã da Segunda Guerra Mundial, né? Então, os submarinos alemães afundaram mais de 30 navios, aí foi uma coisa horrível, né? Porque os corpos vinham à praia todos inchados e alguns eram comidos pelos tubarões, só chegavam restos. Então, a opinião pública ficou, assim, uma coisa horrível, né? E havia tragédias, assim. Esse aqui é um casamento judaico, né? Essa noiva está viva ainda. Ela tem mais de 90 anos. Ela se casou no dia 9. E, poucos dias depois, o irmão, esses dois aqui em amarelo, eles estavam num navio que foi afundado pelos nazistas e morreram. Eu acho que é o tio e o irmão da noiva que morreram. E esses dois também estavam no navio, mas se salvaram, né? E essa criança aqui, hoje é o presidente da sinagoga de Copacabana, doutor Salomão Binnenstock. Então, o Holocausto também chegou ao Brasil, né? Teve muitas vítimas judias nos navios que foram afundados no litoral do Brasil, né? E esse aqui é o comissário Maurício Pincos Felt. Ele também morreu com 18 anos apenas. Ele estava num desses navios afundados e hoje ele nem teve um túmulo, porque esses mil brasileiros que morreram não têm um túmulo, porque o túmulo do marinheiro é o mar. Mas, se vocês forem lá no monumento, aqui tem o mausolé e nas paredes estão os nomes desses mil marinheiros que morreram, né? E vão ver que está o nome dele. Ele tinha embarcado pela primeira vez. Ele saiu da escola de marinha mercante e foi fazer sua primeira viagem, que acabou sendo a única e a última, infelizmente. Então, imaginem só as manchetes, né? Indignação, guerra, torpediado no navio brasileiro. Então, Getúlio Vargas não teve alternativa. Ele acabou decretando o estado de guerra com as potências do eixo, né? A partir daí, o Brasil passou a ser um aliado dos americanos, né? Em 43, Roosevelt veio aqui, né? Em Natal. O Brasil cedeu a base aérea de Natal, né? Fernando de Noronha também passou a ser usada como base militar. Foram colocados canhões lá em Fernando de Noronha, né? Porque se temiam que os alemães pudessem desembarcar. Assim como eles tinham feito na África, né? Com a África Corpus, eles podiam mandar tropas aqui para o Brasil. E Natal passou a ser o trambolinho da vitória, né? Porque, naquela época, os aviões não tinham autonomia para voar aqui no Atlântico Norte, direto dos Estados Unidos, aqui para a Europa, né? Não havia nenhum avião que pudesse fazer isso. Então, eles tinham que vir por aqui, né? Fazer escala em Natal. E daqui eles iam para a Europa, para a Ásia, né? Burma, em todos esses lugares, né? Então, foi muito importante essa base aérea de Natal, né? Que os americanos operaram aí. Ela chegou a ser o aeroporto mais movimentado do mundo. que tinha centenas de pousos e decolagens de aviões americanos. E o Brasil mandou também tropas para a Itália, né? Está aqui, ó, a cobra fumando, né? Nós combatemos juntos com a divisão blindada sul-africana, a divisão búfalo e a divisão de montanha, né? É, Monte Castelo. Isso, né? Foram grandes batalhas, né? E nossos soldados combateu nessa região de Bolonha, né? Aqui é o norte de Roma, né? Até hoje, eles lá comemoram quando os brasileiros estiveram lá, fazem uma cerimônia. Agora, 25 de abril, é o dia da independência, é o dia da independência da Itália, né? Quando ela foi libertada do jogo nazifascista. Então, 25 de abril, os brasileiros vão ser homenageados também. Então, em 44, eles chegaram à Europa, né? Chegaram aqui em Nápoles, né? De navio, depois foram de embarcaças até aqui, né? E ficaram nessa região. O roteiro da FEB, né? Foram 25 mil soldados. E esse é o símbolo deles, né? A cobra está fumando. Aqui eles estão desembarcando, né? Coitados, eles vieram com esse uniforme aqui. Esse uniforme esquenta no verão e esfria no inverno, né? Então, no começo, eles passaram frio, não tinham nem uniformes. Os americanos é que tiveram que se virar e arranjaram, então, uniformes para a neve, né? Eles não tinham as endurumbendárias necessárias para enfrentar o inverno europeu. Não, porque no Brasil não faz frio, né? Não. Era tudo assim, acostumado com o sol, né? É verdade. Principalmente os nordestinos, não já imaginou? O cara sai lá da Paraíba e tem calor de 50 graus e pega esse frio. E teve muitos voluntários também que foram para a guerra. Certamente. Eram todos soldados cidadãos, né? Só os oficiais que eram de caminho. E mulheres também. que eu conheci uma delas, agora não sei se ela está viva, mas toda sete de setembro, que fazem a parada militar, ela sempre participava, que o meu marido também participava, não como ter participado da Segunda Guerra, mas ele era também militar. Infelizmente, ela já morreu. É a major Elza, né? Isso. Eu tive o prazer de conhecer ela. Uma grande pessoa, escritora. Ela era enfermeira. É. O Brasil mandou 70 enfermeiras. Mas, hoje em dia, só tem uma ou duas vivas. E elas estão com mais de 100 anos. É. Já são pessoas de muita idade. Então, aqui estão as tropas brasileiras, né? Alguma semelhança com o que estamos vendo agora na Ucrânia? Que horror. É. A guerra é terrível, né? Só causa destruição, né? E esse é o preço da guerra, né? É. Muitos feridos que estão voltando para o Brasil, né? Alguns tiveram que ser levados para os Estados Unidos, porque não tinha tratamento no Brasil. É. E agora vamos falar um pouco sobre os soldados judeus, né? Esse aqui é o Tenente Sali, que ele capturou aí diversos alemães. É um rapazinho, né? Ele trouxe uma bandeira nazista. O Capitão Kicis, que comandava essa bateria, né? Um rapazinho, né? Depois ele foi promovido a general. E o retrato dele foi inaugurado lá na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, né? Daqui o retrato dele, a mãe, aliás, a mãe não, a filha e a neta, né? E certamente vocês conhecem a Bia Kicis, né? A Bia Kicis e a neta do general Samuel Kicis, que foi também um herói, né? Recebeu muitas medalhas. Esses dois são irmãos, Alberto e Moisés Chaom, eram tenentes do Regimento Sampaio, né? Então, eram judeus, né? Aqui um deles está se casando embaixo do páreo nupcial, né? É, daqui a pouco. da cerimônia judaica, né? E aqui está o general, na época o cadete, Moisés Chaom, ele é o mais alto de todos. E aqui ele está desfilando em Florianópolis, que é o oficial mais jovem é que tem a honra de carregar a bandeira. Levar a bandeira. E aqui ele está se casando, né? Com a farda. E aqui ele já estava mais idoso, né? É, aqui é no Monumento do Espracinho, lá na cidade, é. Ele morreu prematuramente, tinha uma doença renal, né? Foi um grande herói da febre. Ele recebeu a Silver Star, que é do Quinto Exército Americano, é estrela de prática. É, é uma das mais altas, com decorações. É, e poucos brasileiros receberam a Silver Star. Aqui a mãe deles, né? deu uma entrevista aí para o jornal, né? A mãe poderia ter escolhido um deles para não ir na guerra, né? Porque quando eram dois irmãos, ela pode escolher. Só que ela falou assim, ou vão os dois ou não vai nenhum. Então, os dois foram se tornando heróis. E esse é o Marechal Levi Cardoso, né? Ele tinha 105 anos. Foi no grande templo israelita, né? Que teve aquela cerimônia, né? Aqui está o ministro Valdemar Feita, o Ozeias Burro. O Ozeias, é. Está o Marcelo também. É. Marcelo Itagiba, que era deputado. Itagiba, é. E lá atrás também tem uma pessoa conhecida. Ah, é o Rui Schneider, o presidente do tempo. É. E aqui o Israel Klabin. Isso, Israel Klabin. Eu conheço também. Está bem idosa, tem mais de 90 anos. É, a família Klabin. Foi ele que foi alguma coisa aqui no Rio de Janeiro? Ou foi irmão dele? Não, ele foi prefeito e presidente do Banerj. Isso. É. É uma família muito filantrópica, né? Muito. A família Klabin, eu sei. E aqui está o general Isaac Naom. Eles eram primos. Os dois eram de Marrocos, descendentes de judeus marroquinos. Só que eles abandonaram o judaísmo, né? Se converteram, mas quem é judeu, quem é rei nunca perde a majestade, né? É verdade. Continua até hoje, né? Ah. Aqui ele está segurando o bastão de comando na Força Expedicionária, né? E aqui na parada de 7 de setembro. Ele era muito simpático. E quando ele morreu, o principal jornal de Israel, que é o Marif, publicou a notícia, né? Essa jornalista, né? Ele está aqui no Monumento dos Praçados. Ele morreu com 108 anos, né? É. E aqui está o Carlos Klier, né? Que vocês devem conhecer. Ele é um pintor famoso, né? E, na época, ele fazia esses desenhos lá no fronte, né? Ele tinha 18 anos. E esses desenhos hoje estão lá no Museu de Carlos Klier, lá em Cabo Frio. Ele é primo do Moacir Klier. Boris Neidemann também é um intelectual famoso, né? Que escreveu livros. Jacob Gorender, né? Também. Esse aqui era do Partido Comunista. O Schneiderman também era, né? Opa! E aquele que eu estava velhinho. E ele veio no lançamento do meu livro, lá em São Paulo, né? Jacob Gorender. Salomão Malina, que foi o último secretário do Partido Comunista, né? Ele estudou aqui na Escola Nacional de Engenharia, né? E tem uma placa lá com o nome dele. Vários alunos saíram daqui para a FEB, né? Foram para a Itália. E Malina foi um deles, né? Lá na Associação dos Antigos Alunos tem essa estatuaeta, né? Do estudante expedicionário, né? E tem a placa com os nomes deles, né? Que foi inaugurada. Esse é o último veterano judeu vivo, né? Que é o Melquisedeque Afonso de Carvalho. Que ele entrou muito cedo com a Marinha, né? Enganou a idade, né? Ele tinha uns 14 anos e disse que tinha 18. Olha! Hoje ele está com uns 90 e poucos. Mas a maioria já está com mais de 100, né? Tem muito pouco de vida. E esse é o último judeu vivo? Na verdade, ele não é bem judeu. Ele se considera judeu porque o pai dele tinha essas crendices de cristal nova, não comeu carne de pavocas, essas coisas. Frequenta a área, né? E ele é irmão do maestro Eliezer de Carvalho, falecido, né? Os dois eram da Marinha, né? E aqui está o Marcos Galper, que era da artilharia, né? Um dos caminhões lá do CPLR recebeu o nome dele, tenente Marcos Galper. Olha! Que honra, hein? É. Esse é o doutor Rosenthal, né? Que faleceu agora em novembro, com 102 anos. E finalmente a guerra acabou, né? É. Rendeu-se a FEB toda uma divisão da Wehrmacht. Foi o maior feito da FEB, né? Aqui está o general nazista, alto, frete e arpico, se rendendo, né? Aqui as forças brasileiras. Eles abandonaram, assim, centenas de veículos e milhares de soldados. Tudo isso foi capturado pelos nossos pracinhas, né? Então, essa é a raça superior, né? Eles estão todos, assim, com a mão no bolso, já com o boné todo de lado, né? Já perderam aquela embáfia nazista, né? E quem está cuidando deles é esse soldado aqui, genuinamente brasileiro, né? Então, não existe raça superior, né? Existe a raça humana, né? Com certeza. Aqui estão os prisioneiros nazistas, que foram capturados pelos brasileiros, né? Já estão todos, assim, com essas expressões, e já não são mais aqueles super-homens que eles achavam que eram, né? É. E esse é o Monte Castela, que a Mirelle falou, né? É. Aqui tem um monumento muito bonito, né? Foi feito aí há uns 20 anos. Só para subir esse morro, o Brasil perdeu aí quase 200 soldados que morreram aí. É. E aqui em Natal, né? Eu falei que Natal tinha muitos americanos, né? E tinha também judeus americanos, né? Então, lá tinha uma família que fez o Seider, fez aquele jantar de peça, né? Que é hoje, né? Hoje à noite. Hoje à noite a gente celebra isso aí. É. Esse jantar de peça, ele aparece naquele quadro famoso da Santa Ceia, né? Que é Jesus. É de Jesus com os apóstolos. É, eles eram todos judeus, né? Sim. Jesus era um pastor catórico. Jesus era rabino. É, exatamente. Então, olha só, essa família judaica lá de Natal convidou uns 20 soldados americanos, judeus, né? Resultado. Para participar do Seider. Essa mocinha gostou de um deles, né? Eles se casaram, né? E ficaram felizes para sempre. Eles faleceram há pouco tempo, né? Então, esse soldado não voltou para os Estados Unidos. Ele ficou aqui morando com ela, né? Uhum. E assim, a guerra terminou e em toda a parada de 7 de setembro, né? Os pais são os mais aplaudidos, né? Aqui tem um polonês, tem um inglês, as bandeiras, né? Tinha Gilbert, não sei se você chegou a conhecer ele, Gilbert Caleja. O nome é inglês? Ele é da legião inglesa. Meu marido também, ele sempre desfilava no 7 de setembro. Essa aqui era inglesa, era um casal de ingleses. Esse aqui era soldado inglês e essa foi enfermeira inglesa. Já faleceram todas, né? Esse ainda está vivo, o polonês, mas já está com quase 100 anos. E a majoreza também desfilava num desses jipes aí. E agora o general Mark Clark, né? Que é um nome importante, ele comandou os brasileiros. Quer dizer, quem comandou a sede foi o Marechal Mascarenhas. Mas quem comandou o Marechal Mascarenhas foi o general Mark Clark, né? E ele era judeu também, né? Não sabe nem pensar muito. Olha o nariz dele, é um judeu. O nariz de judeu. Há pouca gente sabia disso, né? E, na verdade, ele se converteu também. Porque lá na academia militar, no começo do século passado, judeus e pretos eram muito discriminados, né? Então, ele logo viu. Bom, se eu continuar como judeu, eu não vou para frente, não. Então, ele foi batizado na igreja episcopal. Mas ele nunca deixou de se interessar pelo judaísmo, né? Ele tem conquistado Roma, né? Está vendo? Ele está entrando aqui em Roma. E, em 1944, está vendo ele aqui com o Marechal Mascarenhas e as tropas brasileiras desfilando, né? Ele era alto e o Mascarenhas era baixinho, né? Depois da guerra, ele foi seu alto comissário na Áustria, né? Então, ele foi governador militar e tinha muitos sobreviventes do Holocausto, os judeus. Aí, ele mandou os capelães militares arranjarem o pão ásimo, né? Sim. Porque hoje os judeus não comem pão. Ele come o pão ásimo, né? E vem nessas caixas. E lá na Itália mesmo, ele já fazia esse jantar de hoje à noite, né? Aqui com o pão ásimo e tudo, né? Que é o jantar da Páscoa judaica. E esse é o capelão militar judaico. Está cumprimentando ele, né? Pouca gente sabia que ele era judeu. Em 1952, ele foi comandar as tropas da ONU na Coreia, né? Na Itália. E depois, então, ele passou para a reserva, né? Se aposentou. Ele é um grande amigo do Brasil, né? O Senado deu para ele o título de general honorário, né? Então, aqui ele está com o Dutra. Está vendo? O Dutra também era baixinho, né? Ele ganhou medalha de brasileira. Isso aqui é no Brasil, né? 45. Ele veio nesse avião lá dos Estados Unidos. Levou uns três dias de viagem, né? Está aqui com a esposa dele, com as carenhas. Ele vinha muito ao Brasil. Então, a guerra acabou e agora estamos no período pós-guerra, né? Então, aqui eu vou citar alguns judeus aí que constam do nosso livro, né? Esse aqui é o Luiz Kanter, né? Ele morreu cedo. O avião dele sofreu um problema mecânico. E se espatifou lá na praia de Marangu, no Caju. E a aeronáutica mandou construir um mausoléu bonito para ele, né? Para ele. Você vê que tudo... Isso aqui é em Vila Rosalie, o cemitério judaico, né? Então, todos os túmulos lá são de cimento e, quando muito, tem um mármore. Mas o dele, não. É bonito, né? Feito pelo aeronáutico. Outro que faleceu foi esse aqui, o coronel aviador Oscar Grumann. Também morreu novo, né? Tem um túmulo aqui. O bandeirante dele caiu em Natal e morreram 15 pessoas, infelizmente. E esse foi o judeu que atingiu o mais alto posto. O almirante de esquadra da Marinha, né? Quatro estrelas. Gilberto, Max, Rofé, Hichfeld. Teve também o almirante de médico, né? O doutor Burlar, capitão de Marguerra, ele se casou no grande templo, né? Aí fizeram aquele túnel de aço, que é tradicional, né? Meu filho, quando casou, fizeram a mesma coisa, que ele foi capitão-tenente no submarino nuclear. E, quando ele casou, também fizeram com as espadas. Muito emocionante. Esse vocês conhecem, né? Arnaldo disse que... Sim, Arnaldo disse que esteve presente quando eu fiz o lançamento do Fórum Mundial pela Paz. Então, ele também foi soldado. Foi marinheiro, né? Na reserva da Marinha. Uma pessoa brilhante. É. Ele está vivo, tem oitenta e poucos anos. Sim, ele faz parte da Academia Brasileira de Letras. E aqui tem o CPR, né? Que são os oficiais, né? No grande templo Jairita, tem a missa católica e tem o templo, né? Sim. Aqui temos uma tenente médica, a doutora Natasha, né? Que ela foi lá com a Haiti cuidar lá dos nossos soldados. A Tigreira da Fopis fez uma homenagem ao soldado que tombou quando houve o terremoto no Haiti. Teve brasileiros que, infelizmente, perderam a vida. Nós fizemos uma homenagem, uma placa e nós entregamos aqui no Rio de Janeiro na Força de Paz. Isso. Esse é o doutor Miguel, que ele é o soldado mais antigo do Batalhão do Imperador. Ele faleceu há uns quatro ou cinco anos, né? Então, participava dos desfiles. Esse é o atendente, o doutor Feinstein, que era veterinário. Esse era farmacêutico. Esses dois são pai e filho, né? Dois brigadeiros médicos. O doutor Guimar e o doutor Walter, né? Pai e filha. Filho de peixe, peixinho, né? Brigadeiros médicos. Esse é o coronel Max, Rafael Benchimol, também foram médicos da FAB, né? E essa é a prova que o Brasil dá oportunidades a todos, né? Então, Jacques Wagner, o pai dele, veio refugiado da guerra, né? E chegou a ministro da defesa, né? É. E aqui temos o nosso monumento, né? Que eu recomendo a todos que, se não foram ainda, que vão meditar. Ah, vale a pena. É muito bacana. Em 2005, teve aquela nossa cerimônia, né? Que homenageamos os judeus, né? Aqui está a chama eterna, o candelabro, né? Que é a Menorá. É a Menorá. Aqui está o coronel Salina, que é aquele que eu falei, o tenente, né? Então, aqui já está mais velhinho, né? E essa é a irmã do Maurício Pincos Feldo, que é aquele rapaz de 18 anos que morreu no mar. Eles foram homenageados, né? Aqui o sobrefeito do local, acendendo as velas, né? Coroa de flores, a chuva de pétalas. E isso é o doutor Rosenthal, né? Na época ele tinha uns 90 anos, né? Não, o Samuel, que era da Fierge também. É. Não, o Samuel não, o Salomão. É, isso, foi o presidente da Fierge. E aqui os veteranos, aquele desfile bonito lá, com as bandeiras das nações amigas, né? Inglaterra, Polônia, Estados Unidos, França. E aqui mais uma homenagem no monumento, tem uma azuleira com 500 túmulos, né? É, na parte de baixo. É, aqui as escolas judaicas colocaram aí um vasinho de flores, né? Aqui é o representante do Dom Orani, né? Sua iminência, reverendíssima, Dom Orani, o cardeal, né? Então, depois se coloca assim as pétalas de flores, né? Os heróis não voltaram, né? E esses são sobreviventes do Holocausto. Ele passou cinco anos internado em álcool. Não é o Alexandre Lacks? Ele mesmo. Então, eu já tive também, bom, duas vezes antes dele falecer. Faz cinco anos que ele faleceu. Já, né? Esses também são sobreviventes, né? Sim. São seis velas, né? Um para cada milhão de judeus mortos. Aqui no clube Monte Sinai, na Tijuca, também tinha comemorações do dia da independência do Brasil, né? Aí faziam esse bolinho de peixe, que é muito gostoso, né? É, Guilherme do Tefiz. É, Guilherme do Tefiz. Esse é o Guilherme do Tefiz patriótico, né? É. Aqui é o diretor do monumento. E esse é o saudoso Miro, né? Que era o presidente do Monte Sinai, ele morreu de Covid. Coitado. Ah, meu Deus. E aqui foi a inauguração dessa estrela. Quando vocês forem lá, vocês vão ver no Mausalel, que tem uma estrela, né? Que foi oferecida pela comunidade judaica, né? Ah, tem a Sarita. É, a Sarita, o Lothenberg, né? Aqui o Almirante Marx, que eu falei, que é o judeu. E o ministro da Defesa, o embaixador Celso Amorim, né? Isso. O governo da Dilma. Então, vai fazer dez anos em agosto que inauguramos essa estrela, né? Foi uma cerimônia bonita, né? Aqui está o ministro, o Tajiba. Na verdade, essa estrela é um monumento escultórico, né? Porque é uma placa, né? Sim. E naquele ano fazia setenta anos que houve a declaração de guerra, né? Que houve aquele ataque dos submarinos nazistas, né? E agora vai fazer oitenta anos, né? E essa é a Ruth Kaki, que ela que foi a escultora que fez a estrela. Olha, fantástico. Todo ano, em 27 de janeiro, é o dia do holocausto. Sim. Então, esse aqui foi antes da Covid e foi o último, né? Que a gente fez com homenagem lá no monumento, né? Aqui está o Babalaona, que sempre vem. Aqui são sobreviventes do holocausto. A Sofia Levy, Almirantes. Esse aqui é o embaixador do Azerbaijão, que também veio. O Jaime Salim. Chegaram a fazer uma homenagem também em 2020, no início do ano. Um pouco antes da pandemia, porque até eu fui. Acho que foi essa, então. Porque aqui está tampado, eu não estou vendo o ano. É, que foi depois dessa. Então, é aquela cerimônia, né? Com os vasinhos de flores. Aqui os poucos veteranos que ainda estão vivos, né? Os diplomas e medalhas. E também, quando morre um desses heróis, é feito assim, uma guarda de honra, a banda de música toca a marcha fúnebre, né? Aqui foi quando morreu o coronel Salim, que eu falei antes, né? Então, ele foi enterrado no Caju já faz dez anos. É. É o nosso dever de memória, né? Homenagear os heróis. E assim vamos terminando aí a nossa pequena palestra, né? Aqui também em Vilar dos Teles. Aqui foi aquele que eu mostrei que o nome dele está no canhão do CPR, né? Sim, você mostrou. Então, ele foi sepultado em Vilar dos Teles, né? É. A bandeira brasileira no caixão, depois eles dobram e entregam para a família. Os filhos também ficaram muito chorosos, né? Os filhos também são oficiais de artilharia. Olha, que nem o pai. É. Aqui está o cantor ritual, né? Que conduz a cerimônia. Então, agradeço aí a paciência, né? Nossa, foi uma aula absolutamente brilhante, Jael. Eu fiquei muito contente de ter participado da sua aula. E eu tenho certeza que se tiver alguém que tem alguma observação, alguma pergunta, por favor, podem abrir o microfone e levantar a mãozinha. Seria interessante ouvir o parecer também dessa juventude, que eles ouvem falar de guerra, mas não tiveram, graças a Deus, nenhuma experiência viva de passar por algo tão devastador. É uma coisa que não tem vencedores, só tem dor, perdas, destruição e feridas que, por mais que o tempo passe, a cicatriz permanece eternamente. Então, a paz, como diz a minha amiga Heloísa Mitri, a paz queremos com fervor. O pai dela foi o general Sarmento, e ela é vice-presidente da TGADFOPIS. E isso nós precisamos muito, né? Principalmente com a juventude, né? Que parte da responsabilidade de um mundo melhor cai também na responsabilidade de cada um deles, não é, Israel? Eu queria te fazer uma pequena observação, porque muitas vezes, quando a gente fala de cristãos novos, e que durante o dia eles tinham que ter uma atitude mais cristã, e quando eles estavam em casa, eles tinham que seguir os preceitos judaicos da Torá. E aí fica parecendo como se as pessoas judias fazem coisas obscuras. E seria importante poder explicar, mais ou menos, que tipo de rituais nós estamos nos referindo, que não são coisas tão obscuras. são coisas da religião, ensinamentos, né? Teria como você falar um pouquinho sobre isso? A igreja nunca confiava totalmente nesses judeus que, entre aspas, convertidos. Eles achavam que eles estavam apontando, assim, por trás dos panos, né? Então, eles ficavam de olho, mandavam os vizinhos espionar, ver se eles estavam indo à missa, ou se eles tinham a cruz de Cristo em casa, e se eles comiam carne de porco. Então, os cristãos novos eram sujeitos a... Era que nem uma gestapo, né? É como hoje tem no Irã, que tem aquela polícia religiosa, que vê se as mulheres estão usando burca e se estão saindo com o vestido, mostrando o calcanhar. Então, os judeus sofreram essas perseguições, né? E eles eram pegos, né? E, no entanto... Se alguém se acusasse eles, né? Estavam fritos, eles... É, os ensinamentos, vamos dizer assim, judaicos, seria manter o shabat, que é sexta-feira, com a cor do sol, acender as velas, né? O ex-pessoal, o ex-pessoal, o ex-pessoal... Agradecer, exatamente. E seguir os ensinamentos da Torá, e, como disse o Israel, não comer carne de porco, também não pode-se comer crustáceos, peixes que não têm escama. Então, são ensinamentos, como eu chamo a Torá, como a bula da vida. Se você quer uma vida saudável, equilibrada, siga os mandamentos de Deus, não importa quem você é. E lá você vai se transformar numa pessoa equilibrada, respeitada, de bem com você mesmo, de bem com os outros, de bem com Deus. Não é isso, Israel? Verdade. Independente de religião. Eu estou vendo que alguém está escrevendo alguma coisa. Deixa eu ver. Estão dizendo aqui, é bacana abranger melhor... Desculpe, eu estou ocupada, eu não posso atender agora. É bacana abranger melhor nossos horizontes, ainda mais quando abordamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Há bastante coisa que nós, brasileiros, não temos conhecimento dentro desta participação. A foto dos nazistas capturados pelos soldados brasileiros nem parece que se consideravam uma raça ariana. E é verdade. Enfim, Israel, já estamos chegando no nosso final da nossa happy hour na internet. Gostaria de te passar o microfone para as suas últimas considerações. e foi um prazer gigantesco ter você conosco. Uma aula realmente excelente. Acredito que mais pessoas, mais jovens, deveriam ouvir essa aula. Muito obrigada. Agradeço essa oportunidade de falar um pouco para os nossos jovens que se interessam pelo assunto. e, se alguém tiver algum comentário e depois quiser entrar em contato, eu deixei o meu WhatsApp e o e-mail no chat. Então, não se acamem. Podem mandar qualquer mensagem que vocês queiram. E estarei sempre à disposição, Mirelle. Sempre que precisar, é só mencionar. E renova os pontos de Feliz Páscoa e Feliz Pêssar. Feliz Páscoa, Feliz Pêssar e sempre Together for Peace. Muito obrigada a todos. Até a próxima semana com mais um Happy Hour. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.